Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que eu faço as minhas capas, como que eu faço as capas que eu uso nesse estilo, né, que eu tô usando agora. Às vezes eu faço algumas modificações, mas é sempre mais ou menos nesse estilo mesmo. Esse vídeo é pra inspirar vocês a descobrirem que tipo de capa que vocês gostam de fazer, né, a thumbnail que mais combina com o estilo do seu canal. Essa foi a thumbnail que combinou pro meu estilo, que eu gosto de uma coisinha mais assim, fofinha. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo se você estiver gostando e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então se vocês quiserem ver como que eu faço as minhas capas, esse estilo aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, é só continuar assistindo. Eu faço as minhas capas aqui pelo Photoshop, né, que é o programa que eu uso. Então já tô com ele aqui aberto e agora eu vou abrir o novo documento. O tamanho que eu uso é o mesmo tamanho dos vídeos, que é 1880x720. A primeira coisa que eu faço é pegar essa foto de fundo, que é onde eu levo meus vídeos. Pra fazer isso, eu pego numa parte que eu não tô aparecendo no vídeo, tiro um print da tela e pego essa parte. Aqui eu vou só copiar, né, pra eu não ter que ir lá pra tirar o print de novo. Agora que eu tenho nosso fundo, eu vou fazer a parte do degradê. A parte do degradê eu acho que é a parte mais difícil pra mim, porque eu tenho que ficar escolhendo a cor que eu vou usar. Então, eu sempre sou muito decida pra escolher uma cor. Então, por exemplo, eu pego que escolhi essa cor com vinhozinho, com coral, e daí eu vou testando pra ver como que fica melhor a combinação de cor. Pra você escolher a cor do seu degradê, eu recomendo pra você escolher uma cor que você gosta. Vou mostrar aqui pra vocês no meu canal como que tá, ó. Eu tô tentando dar uma ajeitadinha e deixar as cores meio que parecidinhas, né, combinando. Então, eu recomendo a vocês que peguem uma tabela de cor pra ficar escolhendo cores que são opostas, ou cores próximas, pra vocês estabelecerem um estilo. E agora eu coloco em luz direta, ou eu coloco em sobrepor. Ou em sobrepor, ou em luz direta, depende do que fica melhor. Nesse daqui eu gostei mais da luz direta. E normalmente eu coloco uma partezinha, uma camada branca. Diminua a opacidade dela, só pra dar um efeitinho, assim. Não ficar tão forte a cor. Essa cor aqui eu não achei que tá tão forte, então... Vou colocar só um pouquinho mesmo, só pra dar uma pareadinha. E depois de feito isso, eu vou para o PNG, né, que é a minha foto que fica na frente desse fundo. Normalmente, é um print também do vídeo. Como que eu faço isso? Eu abro o vídeo que eu quero, né, o vídeo que eu gravei. E pego uma parte, assim, normalmente no final, depois que eu gravo o vídeo, eu faço umas poses, né, pra fazer a capa. Tiro um print dessa parte da pose. E daí eu vou colocar aqui. Essa pose aqui eu já tinha, então eu vou usar ela só pra mostrar pra vocês. Eu utilizo essa ferramenta aqui, que é pra recortar, né. Então eu vou contornando todo o meu corpo. Não precisa ser perfeito, tá, gente? Eu contorno aqui mais ou menos. E tiro essa parte do fundo. Depois de ter contornado, eu vou arrumar o tamanho da minha foto. Pra ela ocupar um pouquinho mais de espaço da minha capa. E eu vou duplicar ela. Ó, tá vendo que eu dupliquei? Primeiro na camada de cima, eu vou colocar uma borda branca nela. Deixo uma borda mais ou menos grossa. E na camada de baixo, eu vou escolher uma tonalidade que combine ou destaque nesse fundo. Então eu vou em sobreposição de cor e vou escolher agora. Tem que ser uma cor que combine com a minha capa. E que eu vou fazer a sombra também das letras, né, que eu vou usar. Aí eu vou posicionar aqui a sombra. E já vou vendo se a cor ficou boa. Eu não gostei muito da cor. Porque não destacou muito. Então eu vou mudar ela. Você pode colocar essa parte aqui mais clara ou mais escura, dependendo do jeito que você quer. E agora eu vou colocar o título do vídeo. Nessa capa, eu gosto de usar uma fonte que seja bem certinha, que dê pra ler bem direitinho. Eu uso essa daqui, a Veneer LT. Mas eu também gosto muito dessa. Que é a Bebas Newe. Ou a Bebas regular também. Então aqui, ó, que está sendo o título do vídeo, que eu vou colocar ali do lado. E agora nós vamos arrumar o tamanho das palavras. E agora eu vou colocar a borda preta, né, que eu coloco em volta da fonte também. E também vou fazer essa borda em volta, igual eu faço aqui no PNG, né. Então eu vou duplicar essa camada e vou colocar... Deixa eu colocar de parte de volta, né, pra ficar melhor. Então eu venho aqui na camada que está embaixo e coloco colar o estilo da camada. E só vou arrumando assim pra aparecer o fundinho, né. Eu não gosto muito de deixar as coisas uma em cima da outra. Então eu vou dando uma organizadinha assim. Mas também não tem problema se ficar muita coisa. Eu vou arrumar de novo essa fonte. Ocupar mais esse cantinho que tem aqui do lado. Então, ó, eu acho que assim fica mais chamativo o nome do vídeo. Vou duplicar de novo essa camada que está em cima. E aí de baixo eu vou colocar o mesmo estilo de camada que estava ali no PNG. E agora a gente vai colocar os emojis. Então eu venho aqui e escolho os emojis que eu quero e que combinem com o meu vídeo, né. E agora que eu escolhi os emojis, né, eu coloquei os emojis aleatórios só pra vocês verem, né, terem uma ideia. Eu vou colocar a mesma borda em volta, essa borda branca eu vou colocar em volta. E agora eu acho que tá tudo pronto. A única coisa que eu coloco a mais são os PSDs, né, que são os efeitos. Então os efeitos que eu tenho aqui eu já vou selecionar eles pra levar pro outro. Ó, vocês já viram como que dá uma diferença? Só que eu nunca coloco tudo, eu sempre vejo mais ou menos. Quase que fica mais legal. Eu gosto de dar uma clareada, né. Então a gente faz basicamente isso. A parte que eu mais demoro é simplesmente pra arranjar as cores que eu quero utilizar, que vão combinar com o vídeo, que vão combinar com a capa, que vão combinar entre as outras capas que já estão lá postadas no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como que eu faço as minhas capas. Não demora muito, mas eu prefiro deixar salvo o jeito aqui. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou salvar como, coloco aqui thumbnail e salvo. E daí sempre que eu vou fazer de novo a outra capa, eu só venho e mudo os detalhes, né. Escrevo, coloco o mundo do fundo, a cor do fundo, coloco a outra foto. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como que eu faço, que vocês possam adaptar pra fazer as coisas de vocês. Pra fazer essa capa, eu vi várias outras capas de vários outros youtubers e fui tendo uma noção de coisas que eu queria incorporar na minha capa. Esses PSDs que eu tô usando nessa foto, eu achei pelo Tumblr, então você pode procurar por lá. Eu não posso passar pra vocês, infelizmente, né, porque não fui eu que fiz. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal a partir de agora. Curta esse vídeo se vocês gostaram. E comente aqui embaixo que outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal, sobre coisas que eu faço no meu canal, ou sobre outras coisas também. Assistam os vídeos que estão passando aí na tela, que são recomendações pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.